Rodou? Rodou? E milhares também fazem o mesmo na busca de um grande amor Que dure uma noite, uma vida ou um tempo para aprender Que pra amar o outro primeiro é preciso amar a você Todos querem ser a razão de um sorrir Mesmo que isso só traga o seu chorar Ela colore os olhos e pensa como será Se o destino lhe reservou alguém ou irá apenas dançar Ele abotou a camisa sonhando com ela que nem Não tem nome ou fisionomia, só espera que seja do bem As angústias vão sempre nos machucar E é o perdão, o segredo de amar A luz amarela entre o vão da janela não disfarça o odor Do álcool no corpo, cigarro na roupa a noite anterior A zia dos bravos, a ducha que bens excessa o calor Que acaba trazendo um pouco de paz pros que buscam o amor Todos querem ser a razão de um sorrir Mesmo que isso só traga o seu chorar As angústias vão sempre nos machucar E é o perdão, o segredo de amar A Zia dos bravos, a ducha que bens excessa o calor Obrigado.